Ei, meus amores! Hoje nós temos um produtinho para testar para vocês aqui que vocês não estão preparados. Muito bem, gente, eu sou o Pedro Vitor. E eu sou a Lili. E a gente trouxe para vocês mais um dia experimentando produtos que ninguém conhece, que pode ser que dá certo e pode ser que não. Eu, como uma boa mulher que gosta de massagem nos pés, estou ansiosa para testar esse produto. Esse produto é um tapetinho que promete fazer uma massagem nos pés. Gente, para quem não sabe, o Jonathan, que está aí atrás da tela, já testou. E eu não sei. O que você achou, Jonathan? Uma experiência diferente. É diferente? Eu estou morrendo de medo, porque do jeito que ele estava lá com a cara... Eu ainda não testei, nem a Lili testou. Eu quero testar. Então, bora, deixa a gente fazer bem. Vamos testar primeiro em você? Deixa eu ver como é o produto, velho. Não sei, amor, mas é porque... Eu não sei, esse trem aqui eu não botei muita fé na hora que eu vi. Eu fiquei morrendo de medo. Mas você sabe, galera, se o negócio for bom... A gente... A gente fala, o negócio é fofo, né? A gente fala também. Mas é fino assim? Não, não parece que você é a geladora de pés, não. É isso aí, Jonathan? Sim. É um tapete. Tem que colocar esse tapete. Aí tem o pé aqui em cima? Uhum. Ah, tem aqui, amor. Tem a marca do pé. Mostra aqui, Jonathan. Aqui tem a marca do pé. Você põe o pé aqui, ele está meio esquisito, exatamente. Então tá, e aí liga. Tá. Coloca aqui no chão e liga. Então vamos ver, já está. Vamos ver. Trista, tá fora aí, dona onça. Biguinha, por favor, você não pode entrar aqui porque a gente vai fazer massagem dos pés. Vem cá. Amor, você está nervosa? Então, você pode entrar. Você se pôr choque? Não. É porque parece que... Será que ele infla alguma coisa do tipo, né? Vamos lá. Comenta muito nesses vídeos o que vocês estão achando disso aqui, tá? Vamos ver. Vamos ver. Ixi, do cu. Já funcionou? Não. Ainda não? Não, pera aí. Mas foi entrar. Funcionou. Ah, funcionou. Gente, vem cá, Jonathan. Grava isso aqui. Olha aqui. Olha a batata da perna. Vem daqui. Vem daqui. Vem daqui. Olha aqui, gente. Olha a batata da perna. Gente, olha a batata da perna da Aline. Tá dando o quê? O que você está sentindo? Galera, é uma sensação... Não é a sensação de massagem. É uma sensação de tipo um estímulo muscular. Que fica tipo um meio que estimulando. Ah, tem alguns modos aqui. Aqui você está no módulo best. Então tá, vamos ali. Ai. O que foi? O quê? Deu choque? Deu. Deu choque real? Deu choque. Deu choque. Põe o pé, Nilo. Não, peraí. Vamos voltar no deste aqui, ó. Ai. Deu choque pesado? Deu choque. Foi você. Ah, não. É só... Não sei se eu vou querer... Sai, B. Não chega perto, senão você vai fazer maçã de pernit. É, Jonathan. Por isso você ficou caladinho, né, bichão? Mas eu falei, mas eu falei, é uma experiência diferente, não é, Aline? Não é uma experiência diferente? O primeiro eu gostei. Não, eu não estou. Eu estou morrendo em mim. Não, mas eu estou com a perna. Boa. Eu estou com medo. Vai. Eu estou com chuleque? Tá. Ai. O que é isso? Não é uma pessoa. O que é isso? Eu nem... Eu nem tenho o negócio. Não, não, não. Não muda, não. Não, não. Manda um pouquinho. Manda um pouquinho. Manda um pouquinho. Meu Deus. O que é isso? Eu não estou com o pé aqui. Coloca o pé. Não. Almeve. Coloca o pé aí, pê. Ah, não. O que? Ah, não. Está muito... Está muito bem. Não, coloca o pé aí. Não, é você. Não, eu não. É você que é o som, é o principal. Tem que testar. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Segura, segura. Nossa, aqui. Eu gosto do pé todo. Não, eu gosto do pé no tapete. Não, eu gosto do pé. Não muda. Coloca o pé aí. Deixa eu apertar, moço. Ô, gente, olha. Eu quero falar para vocês a verdade. Tem gente que vai gostar. Eu, sinceramente... É o melhor compromisso com a verdade. O primeiro é legal. Agora o segundo não gostei. Eu estou sentindo até agora, velho. É, é tipo um choque. Não é uma massagem, não. Mas aqui... É só longe de ser uma massagem. Vamos testar até o limite para ver o que é. Coloca o pé aí, Pedro. Eu vou pôr você para ver aqui. Não, é você que tem que testar o limite. Vamos testar os outros modos. Então, vamos lá. Vamos ligar. Vamos ver. Vai dar tudo certo. E, Aline, aperta mais um monte de vezes. Não, não faz isso, velho. Por isso que eu ia me sacanear, cara. Não mais. Aí você vai apertando. Ou mais, até... Ah, vamos ver, não dá. Não, gente. Esse vídeo, sinceramente, isso aqui, ó. Eu não compraria. Eu comprei para testar para vocês. Mas, sinceramente... Reprovado. Gente, a gente é muito... A gente é muito compromisso com a verdade. Não dá, velho. Não dá. Mas a massagem não foi legal, então... Não foi nada legal. Eu, na minha cabeça, eu acho que isso aqui não é nada prazeroso. Você ficar sentindo choque. Nada. Então, tipo assim... Aqui não, tá? Mas, se você gostou desse vídeo e tem vontade de experimentar, a gente vai deixar o link pra vocês. Dá uma sensação, tipo assim... Diferente. Eu não quero. Nem é, mas é uma sensação diferente. Mas tem gente que... Tem gente que gosta de gelo. Tem gente que gosta de chuchu. Eu gosto de você. Então, tem alguém que pode deixar o link. É o que dá chave. Então, tudo bem, minha. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com todos os seus amigos. Espero que alguém voltou com um conteúdo legal pra vocês. É isso. Obrigada pela companhia e beijou!